Após o enorme sucesso do primeiro campeonato brasileiro de pênaltis do PlayStation 2 com transmissão do Geração Gamer 2, nosso canal, a Comebol resolveu criar a primeira Libertadores de Pênaltis no Bomba Pet 2020. Para isso, organizou a competição com 32 clubes, sendo que desse número 10 são brasileiros, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco da Gama, Corinthians, Santos, São Paulo, Fortaleza e Palmeiras. O critério usado pela entidade foi o seguinte, garantiram vaga os 4 melhores classificados no primeiro brasileirão de pênaltis, que foram Santos, Palmeiras, Fortaleza e Vasco da Gama, além dos 6 clubes que mais se classificaram para Libertadores nos últimos 10 anos. Com isso, gigantes ficaram de fora, como o Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Ceará e tantos outros. Como dito antes, a competição será realizada no novíssimo e mais atualizado Bomba Pet 2020 by Ricardo. Interessados em adquirir o game, estarei deixando na descrição o WhatsApp do próprio Ricardo. Sem mais enrolações, vamos para os 4 duelos de hoje, Máquina contra Máquina. Eu não controlo nenhum dos 32 times. As partidas são em jogo único e cada vencedor já segura a vaga nas oitavas de final. O perdedor dará adeus à competição. Se inscreva agora e não perca nenhum episódio novo dessa super série e também de outras que estão rolando aqui no canal. Me sigam no Instagram para trocar aquela ideia marota e saber de tudo desse canal e também do meu principal, que aliás está na descrição e para quem ainda não conhece, corre lá que está top demais. Vamos que vamos, molecada. Os 4 jogos de hoje serão entre Cruzeiro e Emelec. Deportivo Lara vs Godoy Cruz. Flamengo vs Huracan. E terminando com o duelo entre Serro Portenho e Boca Juniors. Cruzeiro e Emelec vão se enfrentar no La Bombonera. Campo neutro para os dois times. Tipo de suporte neutro, para não ter vantagem em nenhum dos dois times. E vai começar as cobranças. Fred é o primeiro pelo Cruzeiro. Foi para a bola. Bateu no cantinho. O goleiro quase, quase faz a defesa. É a vez do camisa 11 do Emelec. Daniel Angulo. Bateu no Angulo. Literalmente fez jus ao seu nome. Quem cobra agora é Thiago Neves. Vai o camisa 10 cruzeirense. Mandou lá na lua. Perde o pênalti. Marcos é o próximo a cobrar do Emelec. No travessão. Estoura e não entra. Tudo igual uma cobrança perdida para cada lado. Robinho, camisa 19. Bota o Cruzeiro na frente. É a vez do Emelec tentar o empate com Pedro Quinones. Foi para a bola. O camisa 10. Fábio. Sensacional. O capitão e goleiraço do Cruzeiro. Lá vai o time Celeste com Marquinhos Gabriel. Tá de caô, tá de caô. Ele perdeu o pênalti. E tem a chance de deixar tudo igual. O Fábio pega do Hurtado. Mais uma defesa do goleirão Fábio. E o Rodriguinho pode colocar o Cruzeiro nas oitavas. Mas o goleiro do Emelec não deixa. De João Arroyo é o camisa 8. Ele e o Fábio. Deixa tudo igual. Vamos para as cobranças agora, mano. Agora é quem fizer e perder acaba. Foi para a bola o Henrique. Desperdiçou a cobrança. E Fernando Luna pode colocar o Emelec nas oitavas. O Cruzeiro está eliminado. O Fábio fez tudo, mas os atacantes e batedores não fizeram os gols. Próximo confronto de hoje, Deportivo Lara vs Godoy Cruz. Agradecendo mais uma vez ao meu parceiro Dedéco, inventor dessa modalidade. E que gentilmente liberou todas as competições para a gente fazer aqui no canal secundário. E também no principal. E vamos lá. A partida está sendo realizada aqui no Rei Pelé em Alagoas. Foi para a cobrança. O Deportivo Lara perde a primeira com o Lourenço. O estádio está lotado no Brasil. Campo neutro. Santiago Garcia foi para o Godoy Cruz. Mandou para fora a chance. É a vez de Johan. Johan Camisa 83. Bateu no meio. Cobrança de segurança. 1 a 0 Deportivo Lara. Ângel Gonzalez. Camisa 11 aí do Godoy. Também no meio do gol. 1 a 1 tudo igual nas cobranças. É a vez de Di Giorgi. Camisa 88. O Deportivo Lara faz 2 a 1. E os caras gostam de usar uma numeração alta. Diego Sosa. Esse é o camisa 256. Apareceu 0 na camisa dele. Deixou tudo igual no placar. Cesar Gonzalez pode colocar o Deportivo Lara na frente. Os caras estão gostando de chutar no meio do gol. 3 a 2 até agora. Facundo Cobos pode empatar também no meio do gol. 3 a 3. Os goleiros até agora não entenderam que é só ficar parado no meio. David Centeno. Dessa vez ele bate no canto. E se o Godoy Cruz perder agora com camisa 7. Acabou. O Deportivo Lara avança para as oitavas. Pega o goleiro. Dá um adeus aí. O Godoy Cruz eliminado. E o Deportivo Lara está nas oitavas para enfrentar a equipe que eliminou o Cruzeiro. Terceira partida de hoje será realizada entre Flamengo e Huracão. O Mengão que vem pressionado não passou da primeira fase no Campeonato Brasileiro de Pênaltis. Partida sendo realizada no estádio Atanásio Girardotti do Atlético Nacional da Colômbia. Gabigol começa faz 1 a 0. Campo neutro para as duas equipes. E a vez de Lucas Barrios camisa 0. Olha que falha do Diego Alves. Ele defendeu e deixou ela entrar. 1 a 1 nas cobranças. Bruno Henrique foi e bateu no meio. Flamengo 2 a 1. 2 a 1 no placar. Lucas Gambá camisa 11. Deve ter um cheiro horrível e perdeu o pênalti. Flamengo na frente. 2 a 1 nas cobranças. Everton Ribeiro camisa 7 do Mengão. Deslocou na moral o goleirão. 3 a 1 para o Mengão. Hernandes pode dar vantagem. Pode deixar o Huracan vivo. Diego Alves pega. Defende. Defende na moral. Arrascaeta pode acabar com as cobranças. O goleirão do Huracan deixa o time dele vivo ainda. Toranzo. Toranzo se perder acaba. Se perder acaba. Ele faz. 3 a 2 no placar. E tem a chance o Willian Arão de botar o Mengão nas oitavas. Lá vai Arão. O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores de pênaltis no Bombapete 2020. O último confronto de hoje para definir mais um classificado para as oitavas de final será entre Cerro Portenho e Boca Juniors. A partida realizada no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians. E quem começa é o Cerro Portenho. Lá vai o Camisa 20. Manda no meio do gol. Os caras gostam desse meio. O goleiro não para ali. Daria o Benedetto. O terror dos palmeirenses. Deixa tudo igual na cobrança. 1 a 1 para cada lado. Nelson Valdez. Aí é o Camisa 7 nela. Defesaça do goleiro do Boca. Sensacional. Christian Pavon. Um dos craques. Foi para a bola. Bota 2 a 1 para o Boca na frente. 2 a 1 no placar. Victor Cáceres pode deixar o Cerro Portenho sonhando. E ele solta a pancada. 2 a 2 nas cobranças. Mas o Cerro perdeu uma. Mauro Zarate. Foi nela. E estourou na trave. O Boca perde a primeira. Tudo igual nas cobranças. Carrizo. Lá vai o Camisa 14. O goleiro foi. Mas pulou pelo alto. 3 a 2 no placar. Landis na cobrança. Camisa 15 nela. Desloca na moral o goleiro. 3 a 3. É a vez de Dos Santos. Camisa 40 e do Cerro. Bateu na trave. Desperdiça a chance. E o Boca pode avançar para as quartas com o Marconi. Foi na bola. O Boca Juniors está classificado para as oitavas de final da Libertadores de Pênaltis. enfrentando a equipe do Flamengo. Que duelo é esse? E é isso aí. Tivemos hoje 4 classificados. Agora faltando mais 12 para completarem os 16 que estarão nas oitavas de final. As 4 equipes que avançaram foram. Emelec eliminando o time do Cruzeiro. Deportivo Lara passando por cima de Godoy Cruz. Flamengo eliminando a equipe do Huracan. E Boca Juniors passando por cima do Cerro Porteio. No próximo episódio teremos o duelo entre Atlético Mineiro e Palestino. Aliança Lima e Universidade Católica. Vasco da Gama e Libertado Paraguai. Além de Grêmio e Rosário Central. Aguardem que só está começando. Geração Gamer 2. Esse canal também é feito de emoção de verdade. Assim como Geração Gamer, meu principal. Tamo junto e até a próxima.